Yeah, 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 me sentei um guau, me sentei um guau Black Nights O que vocês conhecem? Eu estou me ensinando No meu fio, esse pai Grave Eu de onde eu saí, pro onde eu vim Eu de onde eu saí, pro onde eu vim Já me sinto um vencedor 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 Eu de onde eu saí, pro onde eu vim Eu de onde eu saí, pro onde eu vim Já me sinto um vencedor 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 Tanto or que nao essa via Mano fa que pensa em hate Não me curte, não me ouve Eu de onde eu saí, pro onde eu vim Eu de onde eu saí, pro onde eu vim Eu me sinto um vencedor 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 Eu te wonder se eu Já me sinto vencedora Já me sinto vencedora Já me sinto vencedora Já me sinto vencedora Luka Zulcald 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 Zulcald